Olá, boa noite. Como vocês estão? Primeiro a gente tem que se ver aqui, né? Saudade de vocês, da nossa chamada vida normal e dizer que era brincadeira quando a gente falava que queria emendar o carnaval no ano novo, né? Acho que vou fechar essa porta aqui por causa da luz. Pronto. Alguns alunos me pediram para que a gente fizesse uma videoaula, a ideia era que fosse então uma live, para que a gente pudesse ter condição de vocês fazerem perguntas. E eu não sou tão branca assim. Enfim, já eu viro para o lado de lá e vai melhorar. Ah, é isso aqui. Então tá, ficamos com o celular por aqui, por enquanto. Qual é a nossa ideia? A gente vai seguir de onde a gente parou na aula presencial. A gente tinha falado de química orgânica, terceiro ano. A gente tinha falado já dos hidrocarbonetos, dos álcoois e já tinha falado dos aldeídos. Eu vou retomar a partir de aldeído. Queria pedir que vocês fizessem as perguntas digitando ali e que esperassem eu responder. Deixa eu ver o que o Gabriel tá me mandando aqui, não é o Gabriel. Nós vamos, então, usar os slides da sala de aula, que já estavam disponíveis, que já estão disponíveis para vocês no mudo, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que essa nossa proposta aqui não tem nenhuma relação com nota ou com aula presencial. Quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, a gente vai retomar o trabalho com isso aqui. A questão é que vocês possam não ficar parados, que vocês possam seguir, adiantar já, pensando no que vem lá pela frente, tá bom? Então, eu vou virar a câmera. Tô vendo vocês ali pelo outro monitor e vou seguir aqui nos slides. Então, vamos posicionar aqui. A gente vai trabalhar, então, com os compostos oxigenados. Ok? Pronto, acho que ficou. Bom, se vocês puderem me dar um feedback aí, só se estão enxergando legal, se tá tudo bem, eu agradeço. Bom, nós temos aqui essa parte que a gente já passou. Os compostos oxigenados são aqueles que têm, então, o oxigênio ligado a um carbono da molécula. Dependendo da forma como esse carbono tá ligado, perdão, dependendo da forma como esse oxigênio está ligado nos carbonos, a gente vai ter diferentes funções químicas orgânicas, todas com oxigênio. A primeira função orgânica que nós vimos foi a função álcool, que é caracterizada pela presença da hidroxila, ligada a um carbono, um carbono saturado. A gente precisa lembrar que o carbono tem que ser saturado. E aí, tomar esse cuidado, sempre lembrando, né? Se a hidroxila tá ligada no carbono saturado, eu tenho um álcool, mas eu posso ter a hidroxila ligada num aromático, então eu tenho um fenol, e se eu tenho a hidroxila ligada num carbono com insaturação, porém não aromático, eu tenho um enol, tá? Só para a gente não se confundir. A gente viu que a nomenclatura dos álcools é dada, então, pela terminação ol. A gente viu a atuação do álcool no organismo, isso tudo a gente já viu em sala. E aí, a gente viu algumas outras aplicações, como solvente. Aqui tem um experimentozinho. Bom, e aí nós chegamos nos aldeídos. Gabriel, você tá vendo? Pode me dizer se tá ok? Por favor. Aldeídos. Aldeídos são substâncias orgânicas que tem o grupo carbonila, o C dupla O. Esse grupo C dupla O é chamado, então, de carbonila. A carbonila caracteriza o aldeído quando ela está num carbono primário. Obrigada, Gabriel, tô vendo ali sua resposta. Então, esse carbono da dupla O no aldeído sempre vai ser um carbono de ponta de cadeia, porque ele é um carbono primário, tá? Lembrando, esse grupo dupla O aqui vai fazer com que a geometria da molécula nesse pedaço, nessa ponta aonde eu tenho o grupo funcional, seja uma geometria trigonal plana e a polarização, a polaridade desse oxigênio aqui faz com que eu tenha, então, essa pontinha da molécula polar e gerando uma força de dipolo induzido, tá? Então, lembrando, é polar um aldeído? Sim, é polar. Mas é tão polar quanto um álcool com mesma quantidade de carbonos? Não. O álcool vai ter polarização maior, portanto, vai dissolver melhor na água, vai ter temperatura de ebulição maior, porque como no álcool eu tenho OH, eu vou ter a ligação de hidrogênio, que é uma interação mais forte do que o dipolo permanente ou dipolo que tá aqui, ok? A ressaca, né, que a gente conversou em sala de aula, ela é resultado da oxidação de um álcool primário que gera esse aldeído. Antes da gente ver a nomenclatura, vou mostrar pra vocês isso aqui. Veja bem, aqui eu tenho um álcool. Deixa eu ver se tá bem claro aí, posso aumentar um pouquinho. Pronto. Eu tenho aqui um álcool. Esse álcool é um álcool primário porque o OH tá ligado num carbono que só tá ligado a mais um carbono. Se ele oxidar, esse oxigênio entre colchetes tá representando qualquer agente oxidante, pode ser um permanganato de potássio, pode ser o próprio oxigênio do ar. O que que vai acontecer? Vai sair esse OH e um dos hidrogênios do mesmo carbono. Quando isso sai, a dupla, entra aqui esse oxigênio formando uma dupla O. Isso é um aldeído. Na primeira etapa da oxidação de um álcool primário se forma um aldeído. Então quando você bebe uma bebida alcoólica, no seu organismo essa oxidação vai acontecer. E esse aldeído formado, que no caso é justamente esse de dois carbonos, ele é tóxico pra gente. Então isso é uma das coisas que gera o mal-estar da ressaca. É basicamente uma intoxicação alimentar. Essa oxidação, ela vai continuar ocorrendo numa segunda etapa, que vai formar um ácido carboxílico, que é esse aqui. Mas isso a gente vai ver depois, quando a gente estiver vendo os ácidos carboxílicos. Nomenclatura dos aldeídos. A nomenclatura dos aldeídos é feita com a terminação AL. Então vamos lá. Se eu só tenho um carbono, conserva aquela introdução, match, pra um carbono. An, alguém pode me dizer assim, não professora, mas tem uma ligação dupla ali. An é pra quando só tem ligação simples. Mas eu tô falando na nomenclatura de an, em e in, em relação às ligações que estão entre carbonos. Essa dupla O da carbonila, ela nunca vai contar. Então, eu preciso chegar isso aqui um pouco mais pra cá. Então o que vai acontecer, né? Eu tenho aqui um carbono só, match. Vamos ampliar ele aqui, trazer pra cá. Match, an, al, de aldeído. Então, metanal. Uma curiosidade sobre isso aqui. Existe uma nomenclatura usual pra esse composto, pra todos os compostos orgânicos que só tem um carbono, com o prefixo forme. Isso vem de formiga. E nasce do estudo dos ácidos, até onde eu sei, porque quando a formiga pica, aquela coceira que dá, é causada pelo ácido da formiga. Que estaria, não sei se eu posso falar assim biologicamente, na saliva da formiga. Então isso ficou sendo conhecido como ácido fórmico. E como ele só tem um carbono, hoje a gente acaba usando esse prefixo forme, para as substâncias orgânicas que só tem um carbono. Então o metanal também é chamado de forme aldeído, formaldeído, ou mais comumente, formou. Aquele mesmo que a gente usa pra conservar cadáveres, ou que a mulherada passa no cabelo pra conservar a chapinha, né? Aqui a gente tem o grupo carbonila, ligado a um anel aromático. Então o nome e o parque seria fenil, porque lembra do FIR, regra do FIR, função, insaturação, ramificação. A função tá aqui, ó, o grupo funcional. Então esse carbono sozinho é a cadeia principal. E esse anel aromático que tá ligado a ele, eu entendo como uma ramificação. Quando o anel aromático aparece como ramificação, o nome dele é fenil, né? Então fenil, um carbono só mete, am, porque não tem ligação dupla entre carbonos, ao. Então fenil, metanal, usualmente chamado de benzaldeído. Dois carbonos, metiet, et, etanol. Aqui. Cuidado com esse tipo de estrutura, né? Cuidado com a pegadinha. O que que é a cadeia principal? A maior sequência de carbonos que contém o grupo funcional. O grupo funcional tá aqui. Puxado pra cá, que não foi colocado, tá o hidrogênio. Então eu preciso aprender a visualizar só essa dupla O e entender que isso é um aldeílo. E que o hidrogênio tá aqui. Então eu tenho esse carbono, um, dois, três. Ou um, dois, três, quatro. De forma que a cadeia maior é essa de quatro. E isso aqui vai ser uma ramificação de um carbono que é um metil. Então, carbono um, carbono dois, metil, metiet, et, prop, but, butanal. Eu preciso numerar aonde tá essa carbonila, esse C dupla O, no aldeído nunca. Por quê? Porque se é um aldeído, essa dupla O tá no carbono primário. Se eu tenho que numerar do lado mais próximo do grupo funcional, ela sempre vai tá no carbono um. A única possibilidade de mudança é eu ter mais de uma dupla O, mais de um aldeído. Mas sempre vão estar nas pontas. Alguma dúvida aí sobre aldeído? Se tiverem, escrevam. Pra que que a gente usa os aldeídos? Quais são as aplicações dos aldeídos? Na indústria, alguns aldeídos podem ser, tem que diminuir, né? Alguns aldeídos podem ser utilizados como flavorizantes. São aquelas substâncias que dão aroma, né? Às vezes até acentuam o sabor de alguma coisa. Cada coisa tem a sua molécula associada ao cheiro ou ao sabor. Então aqui eu tô dando o exemplo desse aldeído, que é cinamão. É cinamão, aldeído vem de cinamão, que é canela. Essa substância é a substância responsável pelo aroma da canela, né? Então ele é usado em... Eu posso usar com perfumes. Lembra lá do primeiro ano, extração por solvente. Se eu mergulhar um pau de canela em álcool de cereais, vai haver, por afinidade, por forças intermoleculares, a migração dessa substância do bastão, da madeira, para o álcool. Então eu vou começar a criar essências com sabor, com sabor não, né? Com cheiro de canela. Então veja, se eu fosse usar o nome e o PAC para essa substância, o que eu teria? Um, dois, três carbonos. Então, no carbono três eu tenho um grupo fenil. Três fenil. Metiete prop. Carbono um, carbono dois. Em terminação mal. Vamos dar uma olhada? Eu acho que eu botei isso aqui. Tá aqui, ó. Como é que ficaria o nome para essa criança aqui, né? Então, carbono três, carbono um, carbono dois. Carbono três, perdão, carbono um, carbono dois, carbono três. Ligado ao carbono três eu tenho um fenil. Então, três fenil. Mete, ete, prop. Três carbonos. Tenho uma ligação dupla que tá onde? Carbono um, carbono dois. Então, partindo do carbono dois, uma ligação dupla com o carbono três. Então, dois em, terminação al. Então, três fenil, prop. Dois, enal. Mas é aquilo. Nome usual. Isso tá na canela. Canela em inglês é cinamon. Então, é um aldeído. Tá na canela. Cinamal, deído. Tá? É aquela hora que eu falo que muitas vezes o nome usual acaba sendo muito mais a referência da substância, do que o nome IUPAC. A gente pode perceber a presença dos aldeídos. Eu percebo em sala de aula, que muitos alunos não conhecem mais, uma coisa chamada fórmica. A fórmica... Ah, aqui eu não tenho. Mas esse quadro branco que a gente tem na sala de aula... O meu ficou na outra sala. Esse quadro branco que a gente tem na sala de aula, que a gente escreve com pincel, ele é revestido pela coisa branca, que parece uma madeira, mas com aquele revestimento branco, é a fórmica. Eu vi que tem uma pergunta ali, já olho. Então, eu posso usar aldeídos para fazer... Principalmente formar o aldeído, que é o aldeído de um carbono só, para, na indústria química, produzir essa fórmica. Professora, como eu nomeio uma molécula que tem mais de uma função? Nesse caso, a gente não vai estudar as regras. Quando a molécula tiver mais de uma função, o que vai ser cobrado de você é nomear... É nomear, não. É identificar os grupos funcionais. Saber quais as funções que estão ali. Existem algumas regras para isso. Mas, na verdade, na prática, essas moléculas que tem mais de um grupo funcional, elas vão aparecer muito para vocês em bioquímica. Vou dar um exemplo aqui. Carboidratos. Os carboidratos, por exemplo, a glicose, a frutose, elas todas têm a função álcool, e uma é aldeído, a outra é cetona também. Então, são função mista. Tem álcool e aldeído, tem álcool e cetona. Então, lá na biologia, eles só vão chamar todo o grupo de aldose ou de cetose, para referenciar que tem aldeído ou que tem cetona. Ou, por exemplo, também na bioquímica, lá na biologia, você vai ter o grupo que é formado dos aminoácidos. Tem o grupo amina e tem o grupo ácido carboxílico. Então, cada aminoácido vai ter um nome específico que vocês vão ver que na biologia eles são muito mais utilizados do que os nomes químicos. Então, não precisa preocupar com isso agora. Porque vai ter toda uma ordem de qual é o nome que vem na frente, de qual função. A gente não precisa complicar isso nesse nível. Lembra que o que a academia quer de vocês é que vocês tenham a noção de que o nome é feito para que a gente consiga identificar a estrutura a partir do nome e dar o nome a partir da estrutura. Ninguém está interessado que vocês saibam fazer a nomenclatura de compostos que sejam um pouco mais complexos. Mas vão aparecer alguns na medida em que eles aparecerem e a gente pontua, tá bom? Então, aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, a imagem é bem curiosa, né? São dois, como é que é o nome disso? Bezerrinhos, né? Só que eles são ceameses, dois corpos ligados numa cabeça e uma cabeça com dois corpos. Eu só estou mostrando aqui que eles estão conservados em uma solução de formol. O formol, ele vai trabalhar como uma substância que desnatura a proteína. Então, uma vez que a proteína desnaturou, ela não vai deteriorar, ela não vai sofrer até composições químicas tão rápido. Então, você conserva o cadáver, vamos dizer assim, a peça anatômica, né? A mesma coisa a galera faz no cabelo. Então, meu cabelo é cacheado. Eu passo um ferro quente, quebro as pontes de sulfeto que fazem com que o meu cabelo seja cacheado nos aminoácidos que compõem a estrutura do meu cabelo. Aí, aquilo ficou liso. Qualquer água que eu pegar, o tempo está mais chuvoso, lavei o cabelo, vai voltar a cachear, porque a água é muito polar. Então, ela vai favorecer que essas pontes de enxofre, parecidas com as pontes de hidrogênio, né? Elas se restabeleçam novamente. Então, se eu quero que o cabelo fique liso mais tempo, eu trato ele com uma solução, com uma concentração bem baixa de formaldeído, né? Que é o metanal. E aí, eu conservo por mais tempo aquela estrutura desnaturada da proteína. Aqui, é só para dar um exemplo de que no mecanismo da visão, a gente também vai ter a presença dessas substâncias. Então, aqui, ó, essa primeira molécula aqui, vocês conseguem perceber, ela, eu tenho aqui CH2OH. Então, isso aqui é um álcool. Essa substância, esse álcool, ele está presente nos carotenoides, né? Vitamina A, derivado da vitamina A. Então, em vez de eu dar um nome complicadíssimo para toda essa molécula aí, cheia de ramificações, uma parte fechada, uma parte aberta, insaturações, eu vou chamar apenas ela de retinol. Por quê? Porque eu sei que isso aí está ligado à retina, à visão, então eu vou chamar usualmente retinol. O retinol oxida, ele é um álcool primário, e ele vai dar origem ao retinal. E agora, de novo, tem que estar esperto, tem que estar ligado, porque o cara pode botar só isso aqui, ó, CHO. E você tem que olhar esse CHO e saber que isso aqui é C dupla OH. Como é que você vai saber disso? Fazendo sua continha. Você sabe que o carbono faz quatro ligações, o hidrogênio faz uma ligação, o oxigênio faz duas. Se eu já tenho uma das ligações do carbono sendo feita aqui, só está faltando três. O oxigênio tem que fazer duas, o hidrogênio tem que fazer uma, então só dá para ser uma dupla com oxigênio e uma simples com hidrogênio. Então, quando o cara escreve C OH, olha aqui, ó, e aí você tem o OH, isso é indicativo de que é álcool. E se você fizer as contas, uma ligação aqui, mais uma com um H, outra com outro H, né, não está aparecendo aqui, ó. Estou mostrando. Isso aqui, ó. Quando ele coloca OH, você tem que ter mais clareza que isso aí se trata de um álcool. E aí você pode fazer a conta aqui, ó. Uma ligação do carbono já está sendo feita, as outras duas estão sendo feitas com esses dois hidrogênios, está sobrando só uma, um pro O. Então, a outra do O é com esse H. Isso é um álcool. Se o cara só inverteu isso e botou CHO, olha ali, ó, isso já é um aldeído. Então, aquele lá é o retinol, que é um álcool, esse aqui vai ser o retinal, que é um aldeído, faz parte do mecanismo da visão. Alguma dúvida sobre aldeído? Vamos passar para as cetonas. Cuidado para não confundir cetona com aldeído. Cetona e aldeído tem exatamente o mesmo tipo de estrutura. A carbonila. C dupla O. Qual a diferença? No aldeído, a C dupla O, a carbonila está no carbono primário. Na cetona, a gente tem isso no carbono secundário. Ou seja, nunca vou ter uma cetona que a dupla O está na ponta, porque se estiver na ponta da molécula é aldeído. Para ser cetona, precisa estar entre outros dois carbonos. Isso também me mostra que a cetona mais simples, ela tem que ter três carbonos, porque eu tenho que ter uma dupla num carbono que está entre outros dois. Então, eu nunca vou ter cetona com um carbono só, eu nunca vou ter cetona com uma molécula com apenas dois carbonos, tá? As cetonas, elas sempre vão ter, no mínimo, três carbonos. Vamos lá. Então, C dupla O necessariamente entre dois carbonos, assim como os aldeídos, o carbono associado ao oxigênio ali, o C dupla O, ele é trigonal, e assim como no caso do aldeído, eu tenho uma dupla O ali, que vai ser uma parte da molécula polar que vai gerar dipolo permanente. Porém, se eu perguntasse para vocês, entre um aldeído com três carbonos e uma cetona com três carbonos, quem dissolveria melhor na água? O aldeído. Por quê? Porque quanto mais longo for esse R, quanto mais longo for esse R, menor vai ser a polaridade da molécula ao todo, menor vai ser a solubilidade dela em água. No caso do aldeído, como ele está na ponta, é só uma cadeia carbônica, né? Aí ele está entre, vamos dizer assim, duas ramificações. Então, isso vai diminuindo proporcionalmente ao aumento do tamanho desses R's, vai diminuindo a solubilidade da molécula em água. As cetonas são muito utilizadas como solvente. A gente sabe disso, principalmente nós, mulheres ou os homens metrosexuais muito vaidosos, né? Que usamos aí para remoção de esmaltes a acetona. Então, vamos ver nomenclatura. A nomenclatura aqui também não muda nada. Terminação ona, tá? Isso é o nome oficial. A menor cetona possível é a de três carbonos. Então, o que eu vou ter? Mete et prop, ligação simples entre carbonos, essa daqui não conta para efeito de an em um, porque isso daqui vai aparecer, esse C dupla O, quando eu digo ona. Já tá claro ali, né? Que tem a dupla O, porque o ona indica que é uma cetona. Então, propanona. Vamos lá, de novo. Da mesma forma que existe um prefixo usual associado a presença de um único carbono, que é o forme, né? Formal deído, ácido fórmico, existe um prefixo para dois carbonos, que é o prefixo acete. Vocês já ouviram isso quando vocês ouviram falar de ácido acético, quando vocês ouviram falar de acetato, de poliacetato, que são aqueles polímeros que a gente utiliza para cobrir um pergolado, uma varandinha, uma coisa assim, ele é transparente, né? Vamos lá. A propanona, ela também vai ser chamada então de acetona, que é o prefixo para dois carbonos. E aí você vai dizer assim, professora, mas aí tem um problema, porque a propanona tem três carbonos. Por que que isso acontece? Porque no caso da propanona, se desconsidera o carbono do meio que tem a dupla O, porque considera que tudo isso aqui é a carbonila. Então, ele retira esse pedaço, sobram dois carbonos que vão ser chamados então de acet. Então, dois carbonos, acet, mais o C dupla O do meio, acetona. Beleza? Essa tem que conhecer o nome oficial, propanona, e tem que conhecer o nome usual, acetona. Aqui, de novo, regra do FIR, aqui está a função. Se aqui está a função, isso aqui é a cadeia principal, vamos aumentar um pouquinho para sair o resto. Isso aqui é a cadeia principal, que contém o grupo funcional, e isso aqui é a ramificação. Anel aromático como ramificação, fenil. Então, metietiprop, essa é uma propanona, que tem um fenil pendurado, então fenil propanona. Por que não tem o número ali, dizendo em qual carbono que está esse fenil? Porque não há necessidade, não tem nenhuma possibilidade diferente dessa. Se esse aromático estivesse do lado de cá, seria a mesma molécula invertida, espelhada. Isso significa, então, que eu não preciso dizer o nome, dizer o número no nome, porque sempre numa propanona, qualquer ramificação vai estar no carbono 2. Tudo bem? Carbono 2, não. Carbono 1, no caso, porque daí seria, esse é o carbono 2, porque a carbonilante está no meio, ele é o carbono 1. Então, numa propanona, qualquer ramificação estaria sempre no carbono 1, por isso eu não preciso colocar o nome. Agora aqui, quem vai ser a cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não pode ser isso aqui, porque está excluindo o grupo funcional. Então, o que eu tenho aqui? Match, et, prop, boot, isso é uma butanona. A butanona, ela também nunca precisa ser numerada para dizer onde está a dupla O, porque sempre vai estar no carbono 2, a única possibilidade seria a dupla O estar aqui ou estar aqui, se não tivesse essa ramificação. Então, butanona, eu não preciso numerar, ele numerou o quê? Para dizer o metil, que nesse caso, se eu não tivesse colocado esse 3, também não teria problema, porque a única possibilidade de eu ter um metil é ele estar nesse terceiro carbono, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Por quê? Porque se esse CH3 estivesse ligado nesse ou nesse, ele não seria um metil, ele não seria uma ramificação, ele seria a continuação da cadeia carbônica principal. outra coisa que eu quero chamar a atenção de novo é para a regra do FIR. Veja, se eu começar a contar daqui, a dupla está no carbono 2. Se eu começar a contar daqui, o metil está no carbono 2. De que lado que eu vou começar a contar? Do lado que está a função, o grupo funcional, regra do FIR. Função, insaturação, ramificação. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Eu poderia ter separado aqui, butan ifen 2 ifen ona, como eu coloquei aqui, o 3 do metil, mas nesse caso, se eu não colocasse, não teria problema porque não há outra possibilidade. Ah, vamos ver aqui. Aqui temos uma dupla ligação, né? Vamos diminuir um pouquinho, agora está aparecendo tudo. Olha lá, o que vai acontecer? Cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, não tem ramificação. Cuidado, muita gente olha isso aqui e acha que é uma ramificação, isso não é uma ramificação, isso é grupo funcional, e aí o que eu vou ter? Tem que começar a contar do lado de cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha aqui, 5 carbonos, pente. Carbono 1 tem que ser esse porque é o que está mais perto do grupo funcional. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 3, eu tenho uma ligação dupla. Então, está aqui, 3N. E agora sim, como eu tenho 5 carbonos, a dupla pode estar no carbono 2, pode estar no carbono 3. Nesse caso, não teria. Como está no carbono 3? Porque já tem a dupla no carbono 3, né? Mas, a partir de 5 carbonos, começa a ser necessário dizer aonde está a dupla O. Então, está aqui, carbono 1, carbono 2, 2 ohm. Então, pente 3N, 2 ohm. Vira e mexe, eu dou uma ajoelhada aqui, bem aqui, balança tudo. Só para vocês não perderem o ritmo que mesmo virtualmente eu sou desastrada. Aplicações das cetonas. Então, a primeira aí, né? Conforme a gente já falou, está aí, ó. As cetonas, o que a gente compra ali como removedor de esmalte, é uma solução de propanona, né? Então, temos uma cetona. Uma cetona muito importante, que todo mundo conhece, é aquela que faz a sua pipoca de manteiga, de micro-ondas, ter muito mais cheiro de pipoca, aliás, ter muito mais cheiro de manteiga, do que cheiro de, do que gosto de manteiga, né? Ela tem muito mais cheiro da manteiga do que o gosto. Quando você vai comer, não tem tanto gosto. Isso é a butano-diona. Então, vamos lá. Imaginar a estrutura? But, quatro carbonos. An, não tem ligação dupla entre carbonos. Diona, então tem duas duplas. Aonde estão essas duplas? Eu preciso numerar? Não. Elas só podem estar no carbono dois e no carbono três. Acho que eu botei essa estrutura aqui. Como eu não ia ter quadro, eu fui tentando botar aqui o que eu achei que podia ser interessante. Então, olha lá. Um, dois, três, quatro. Vendo aqui? Um, dois, três, quatro. Então, but. An, só tem ligação simples entre carbonos, então, para ela ficar butandiona, butandiona, uma sonoridade esquisita, esse N com esse D, é aceitável colocar aquele O, é comum colocar aquele O. Eu vi que agora, eu já estava falando isso agora, que eu estou vendo que tem uma pergunta ali. Isso é uma questão de sonoridade. Gente, hoje mesmo, pegando moléculas para colocar nesse meu arquivozinho de Word, para poder dar essa aula para vocês, às vezes eu acho os nomes em espanhol e tudo mais, e aí a gente precisa fazer uma fala aqui, que é importante. Professora, você não fala que essas regras de nomenclatura, daí o PAC, são para unificar, para todo mundo, independente de qualquer idioma, tal, 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 falar igual? É, mas tem pormenores. Se eu chamar meu filho aqui, que estuda letras, ele briga, se eu falo para vocês, que tem que todo mundo falar igual, porque existe uma coisa cultural da linguística. Então, muitas vezes, existe toda uma questão para a fonética, para você falar determinados sons, quem estuda inglês, quem estuda outros idiomas, sabe, tem algumas, algumas, alguns fonemas, que são muito difíceis para a gente, que é brasileiro, falar, porque a gente não treinou a língua a chegar no céu da boca, não sei o que, para falar aquele TH do inglês. Então, muitas vezes, quando você pega o nome de uma molécula em espanhol, ela tem uma letrinha diferente lá no meio. Você pega o nome de uma molécula em inglês, tem um H no meio de alguma coisa. Dá para você entender. É a mesma coisa do Butch, do Andra, mas aparece uma coisinha diferente. Por quê? Porque você está respeitando a linguística daquele idioma. Você está respeitando a característica daquele idioma. Então, esse O, ele é usado para dar sonoridade, para que a palavra flua, para que você consiga falar a palavra sem ela ficar esquisita, a pronúncia cacofônica. É essa a questão aí. Tá bom? No homem, eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, se vocês conhecem algum diabético, ou se vocês já aconteceu de ficarem muito tempo sem se alimentar. Acontece que quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, ou quando a pessoa é diabética com mais frequência, o hálito às vezes começa a ficar com cheiro de acetona. É porque começam a formar corpos cetônicos, né? Alguns tipos de cetonas, ou de sais acetatos, que são provenientes, que são sais, vai ter um Ozinho menos aqui, significa o quê? Que saiu alguma coisa aqui desse oxigênio, um pedaço da molécula, e está com um elétron livre aqui, que vai fazer uma ligação. Então, vai ser uma ligação iônica, vai ser um sal. Então, um acetato, que é um sal de cetonas, ou as cetonas, os famosos corpos cetônicos, eles são produzidos pelo fígado para gerar energia, para suprir a demanda energética, quando você fica muito tempo sem se alimentar. Porque se faltar açúcar, mesmo que você tenha lipídios para serem ofertados, o sistema nervoso central, o cérebro, ele não... Bom, depois vocês perguntam para o professor de biologia, perguntam para a Joelaine por que direito, mas ele demanda açúcar mesmo, né? Ele não consegue metabolizar lipídios, extrair energia de lipídio. Então, no organismo nosso se formam esses corpos cetônicos. Quando a minha mãe era diabética, quando ela estava muito ruim, que a glicose estava muito alta, na época não tinha esses exames que você só espeta o dele, dá na hora ali o valor da glicose. Às vezes, eu lembro da gente chegar com ela no hospital e o médico mandar ela abrir a boca, tirar o hálito, e pelo hálito já... Às vezes ele fala assim, não, interna primeiro, vê quanto é que está a glicose, depois porque está alta, por conta do cheiro no hálito da pessoa. Então, o que a gente viu? Hálito, aldeídos e cetonas. Tínhamos visto álcool, aldeído e cetona. Agora a gente vai para o ácido carboxírico. Vamos lá, de novo aqui, ó. O que eu falei para vocês quando a gente viu álcool? Que ele era resultado da fermentação de açúcares, mas ele também pode ser obtido pela oxidação de hidrocarbonetos. Bom, uma vez que eu tenho o álcool está aqui, ok? O álcool, OH, se ele oxida, o que ele vai formar? Está aqui, ó. Vai formar o aldeído. C dupla OH. Mas se você abriu uma garrafa de vinho que então continha etanol, você não tomou ele todo, deixou a garrafa de vinho lá na porta da geladeira e esqueceu dela lá, que crime, não faça isso. Mas enfim, se aconteceu, se você deixa muito tempo, quando você vai tomar, ele está azido. A vinagrou. Por que que a vinagrou? Porque já rolou essa primeira etapa de oxidação, saiu esse OH, saiu um H daqui, entrou daqui, uma dupla O no lugar, e aqui não está mostrando, mas isso eliminou água, e vai ocorrer uma segunda etapa. Nessa segunda etapa, eu tenho C dupla OH. Esse agente oxidante, que pode ser o próprio oxigênio do ar, e por isso eu guardo a garrafa de vinho que tem rolha deitada, para evitar essa entrada de oxigênio pelos poros da rolha, para que essa reação aconteça, esse O vai entrar aqui. Esse O vai entrar aqui. E aí eu vou passar até isso aqui. Então toda vez que eu tenho o grupo hidroxila OH ligado no mesmo carbono do grupo carbonila, eu tenho uma carboxila. E isso vai ser ácido. Por quê? Pela definição de ácido, que vocês viram no segundo ano, a diarrenes, a mais simples, quando eu coloco isso na água, a ligação, a polaridade da água faz quebrar essa ligação entre oxigênio e hidrogênio e libera esse H+. Então isso é um ácido, liberação de H+. Como é um ácido e tem a carboxila, a carbonila e a hidroxila, é chamado então de ácido carboxílico. Tá bom? Então o grupo funcional é esse. Obviamente também sempre vai estar na ponta, porque esse carbono que está aqui, ele está fazendo duas ligações com essa dupla O, uma ligação com esse OH, só vai sobrar uma ligação para ele fazer. Então os grupos ácidos, e esses são importantes porque junto com as aminas vão gerar os aminoácidos, eles estão sempre na ponta da molécula. Veja, o ácido carboxílico, ele já se torna mais polar do que o aldeído, ele já se torna mais polar do que a cetona, então consequentemente mais solúvel em água. Por que mesmo? Porque além do dipolo permanente dessa dupla O que a gente tem aqui, eu tenho a ligação de hidrogênio desse OH. Então se eu coloco esse ácido carboxílico em água, ele vai interagir bem com a água por conta desse OH, mas sempre tem um porém nessa história. Qual é o porém dessa história? O tamanho desse R. Se eu só tenho um carbono aqui, dissolve beleza na água. Se eu tenho dois carbonos, dissolve bem na água, que é o caso do ácido acético, o que vem do etanol, né? É o vinagre, a solução do vinagre é cerca de 7% de ácido acético, fede pra caramba, imagina ele puro. O que vai acontecer? Se esse R começa a ficar maior, se eu começo a ter mais carbonos aqui, gradativamente, a solubilidade em água começa, então, a diminuir. Porque começa a prevalecer aqui o caráter apolar dessa cadeia carbônica se ela for grande. Uma coisa importante, e aí eu quero que vocês me digam uma coisa, alguém escreve aí pra mim. No segundo ano, vocês viram o número de oxidação. Porque nos ácidos carboxílicos, esse carbono aqui é o que apresenta um dos números de oxidação mais alto, que é o mais 3. O que o Gabriel perguntou? Esse H do OH vai continuar com aquele nó que se o H menos? Não. Ah, essa pergunta é muito boa. Era isso aí. Olha só, gente. Como você vê OH aqui na Química Orgânica, a gente já viu que isso geralmente, primeira vez que a gente viu, estava associado a quê? Álcool, né? Veja que agora o OH não é mais álcool. Ele junto com a dupla O é ácido. Mas lá no segundo ano, a gente associava esse OH a quem? Às bases, né? aos hidróxidos, hidroxódio, hidróxido de potássio e tal. E nessas bases, esse grupo hidroxila, ele tem a carga menos um. O noxi, um menos. Noxi é a carga, número de oxidação. Noxi é a carga que o átomo tem. Ou aquela que eu deduzo que ele virá a ter se as ligações químicas que ele está fazendo vierem a ser quebradas. Então veja, o OH ele tem sim a carga OH-. O problema é que quando eu pego essa molécula e coloco ela na água, não vai separar aqui, ó, OH-. Vai separar aqui, ó, e vai ficar H+, na água, fazendo com que o pH diminua, solução ácida, e RC dupla O, O-. quebra aqui, ó, a ligação entre o O e o H. Tá? Então aqui o que é importante é quando você olhar pra isso, você entender que essa, a polaridade desse oxigênio aqui junto com essa, puxa os elétrons todos pra cá. Então na hora que quem quebra a molécula de água que tá aqui, ó, H, O, H, o oxigênio da molécula de água vai arrancar esse hidrogênio daqui. Então ele vai sair na forma de H+. Tá? E aí o que que vai acontecer? Imagina esse carbono aqui, ó. O carboninho tá aqui. Ligação de carbono com outro carbono, se essa ligação fosse quebrada, ninguém ganhava o elétron do outro, porque os dois são carbonos, os dois vão ter a mesma afinidade por elétrons. Então não faz diferença. Carbono. Então carga dois mais pro carbono aqui. Se esse hidrogênio sai, o elétron dele fica. Se esse oxigênio sai, o elétron do carbono dele vai embora. então a carga, o nox desse carbono é mais três. Eu sei que o que eu falei tá bem confuso. E como eu sei que ia estar confuso, eu coloquei isso aqui. Bom, vamos lá. O número de oxidação é importante, porque vocês vão ter que entender que ocorre uma primeira oxidação do álcool e gera aldeído. Uma segunda oxidação agora, uma continuidade dessa oxidação, gera ácido carboxílico. E depois o ácido carboxílico não vai oxidar mais. Ele não oxida, por quê? Porque ele já tá no maior número de oxidação. Ele não perde mais elétrons. Então, vejam aqui, ó. É exatamente isso aqui, isso aqui que eu quero mostrar. Se eu quebro essa ligação aqui, não faz diferença. Esse elétron que era desse carbono fica com esse, que era do outro fica com outro. Não muda nada na carga desse ácido. Se essa ligação é quebrada, essa dupla, o oxigênio ganha esses dois elétrons. Então, oxigênio 2 menos, carbono 2 mais. Se esse oxigênio quebra aqui, esse oxigênio carrega o outro elétron. Então, o carbono perdeu dois elétrons para esse oxigênio e um dessa ligação com esse outro. Então, se ele perdeu três elétrons, ele ficou três mais. Ele não tem. Posso ter um carbono 4 mais? Até posso. Mas não nesses compostos orgânicos onde o carbono vai estar ligado em outro carbono. Se aqui tivesse um hidrogênio e quebrasse a ligação aqui, aí era outra análise. Depois, se vocês sentirem necessidade, pode fazer uma aula só sobre números de oxidação. Bom, então é isso. O que a gente está sabendo agora dos ácidos carboxílicos e hoje a gente acha que pode terminar só ácido carboxílico, né? Aí a gente pode combinar de na quarta-feira, a gente vê héteres e estres e aí já vê as aminas e amidas. Para não ficar cansativo para vocês, vocês podem me dar esse feedback, tá? Bom, o que a gente já viu aqui? C dupla OH, esse é o grupo funcional, é um número de oxidação elevado, então começam a se tornar compostos que não oxidam mais e tendem a ser bastante solúveis, temperaturas de ebulição relativamente altas comparadas com outros compostos orgânicos hidrocarbonetos, por exemplo, com a mesma quantidade de carbonos, por conta da polaridade desse OH. Nomenclatura, como é que a gente vai dar o nome? Sempre a palavra ácido antes e a terminação oico depois. Vamos lá. Um, dois, ok? Então, ete. Então, esse vai ser o ácido ete, am, porque só tem o ligação simples aqui entre os carbonos, terminação oico, porque isso aqui é um ácido carboxílico. Então, ácido etanoico. Anota aí do lado, quem é o ácido etanoico no nome usual? Quantos carbonos ele tem? Um, dois. Então, esse é o ácido acético, o do vinagre, beleza? Ácido com um carbono só. Se eu não tivesse isso aqui, ó, se aqui eu tivesse só um hidrogênio, como que seria? Ácido metanoico. Mas qual é o prefixo usual para um carbono só? Forme. Então, esse seria o ácido fórmico. É o que a formiga tem, né? Daí o nome fórmico e que dá aquela coceira violenta quando a gente é picado por formiga. Algumas tem até, dependendo da espécie da formiga, tem até alguns venenos aí que podem ser mais complicados. De novo aqui, pareceu um aromático. Embora seja a maior quantidade de carbonos a que está aqui no anel, como o grupo funcional está aqui, a cadeia principal é só esse carbono. Tudo bem? Então, isso aqui passa a ser uma ramificação, é um fenil. Então, ácido fenil metanoico. Nesse caso, como aquilo ali é um benzeno, eu posso chamar de ácido benzoico. Ácido benzoico é nome usual, não é nome oficial e o PAC. Esse é especial, né? O que acontece com esse daí? Eu só tenho dois carbonos, mas eu tenho dois grupos funcionais. então, ele é um dióico, né? São dois C dupla O, OH. Então, esse é o ácido metetetandioico. De novo, aquele Ozinho apareceu para sonorizar melhor a pronúncia da palavra. Então, etanodioico. Esse também é chamado de ácido oxálico, que vai dar origem aos sais que são chamados de oxalato. que, se não me falha a memória, são os responsáveis pela produção dos cálculos renais, né? Então, são sais, lembra? Isso não muda lá do segundo ano quando vocês viram que ácidos podem reagir com bases formando sal e água. Esses ácidos carboxílicos, eles também vão reagir com bases e também vão dar sais, né? Então, esse é o ácido oxálico, e lembra que lá no segundo ano vocês viram que na nomenclatura do sal, ela dependia da nomenclatura do ácido, todo o ácido que tivesse sido originado por um, todo o sal que tivesse sido originado por um ácido que tem oxigênio, se ele terminava em, sei lá, ico, ácido sulfúrico, sal e sulfato, todos os ácidos carboxílicos tem que ter oxigênio, função oxigenada aqui na química orgânica. Então, os sais sempre vão ter a terminação, os sais deles sempre vão ter a terminação átomo, né? Esse daqui é o ácido oxálico, o sal dele é o oxalato. Ah, eu acho que tinha uns nomes mais complexos ali. Aqui, apareceu uma tripla ligação, então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, então, ácido, met, et, prop, but, esse aqui tem que ser o carbono 1, fir de novo, função, a insaturação vem depois, então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, ácido, but, porque são 4, no 3, in, a ligação tripla, tripla, terminação 8, tá? Esse aqui tem uma ramificação. Vamos lá. Tenho que começar a contar daquele primeiro carboninho, esse daqui, né? Porque é onde está a carbonila e a hidroxila, a carboxila. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, a maior é a cadeia de 7, então, et. Já anoto lá, et. Tem ligação dupla entre carbonos ou tripla? Não. Então, ân. É ácido carboxílico? Terminação órica. Então, isso é um ácido eptanoico, só que ele tem essa criatura aqui e essa outra criatura aqui pendurada na cadeia principal. Então, eu vou dar nome. De quem primeiro? De quem é menor? Ordem crescente na complexidade das ramificações. Então, esse aqui de 2 é menor do que esse aqui de 4. 2, metiet, etil. Então, essa é uma ramificação etil. Aonde que ela está? Carbono 1, carbono 2. Então, ácido, 2, etil. Agora aqui, 1, 2, 3, 4. É um butil. Só que, como que esse butil está ligado na cadeia principal? se a gente tirar aqui a principal, a gente vai ver que esse carbono, na ramificação, ele é um carbono terciário. Ele está ligado a 1, 2, 3. Então, essa ramificação é um terquibutil, que está em qual carbono? Carbono 1, carbono 2, carbono 3 da cadeia principal. Então, é um ácido 2, etil, 3, terquibutil, etanóico. Beleza? Então, tipo Jack, né? Por partes, a gente constrói o nome. Aplicações. Na indústria, aqui a formiguinha, coisa feia, gente, vocês conseguem ver daí? Parece o alien. Olha lá os dentinhos. Isso não deve ser dente, porque o inseto não tem dente. Enfim. Vamos falar de química, né? Biologia não funciona bem, não. Olha lá, galera. O ácido fórmico, o ácido que, então, é o metanóico, ele é usado como mordente. Não sei se vocês já ouviram falar de mordentes. Mordentes são coisas que a gente, na indústria de tecido, utiliza. Quando você pigmenta um tecido, você precisa fixar o tecido. Sabe a diferença daquela sua calça jeans que você comprou na Riachoeiro? Pagou 30 contas e a primeira vez que você lavou na máquina de lavar, todas as suas meias saíram azuis com a tinta da calça e a calça ficou esbranquiçada? Pois é. Significa o quê? Significa que o corante não estabeleceu boas interações químicas com o tecido. agora tem aquela calça jeans que você lava, 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 a bicha já está andando sozinha, rasgada, não sei o quê, lascada, é a melhor, que é a mais confortável, o jeans já está molinho, mas ela continua azul, não desbota fácil. Existem N coisas associadas a isso aí. Uma delas é a utilização de mordente. Eu uso o etanol, o etanol, eu uso o ácido metanóico porque ele é extremamente polar, ele só tem um carboninho, uma dupla O e um OH. Então essa polarização dele favorece a adesão, a fixação do pigmento no tecido. O tecido é celulose, também tem um monte de OH, né? Então isso favorece. Significa que o sabão que também é polar, que a água que também é polar durante a lavagem não consegue remover com facilidade esse pigmento. Isso é chamado de mordente, são fixadores. Esse ácido aqui é o ácido tereftálico. Esse ácido ele é importante porque ele vai ser um monômero, mono, um, mero, parte. Então ele é aquela partezinha que vai dar origem a um polímero, polimeros, muitas partes, que a gente usa muito que é o PET. 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 Tcharam! Né? A gente usa pra caramba, é a sigla pra poli-tereftalato de etileno. Então isso aqui é um dióico, né? É um ácido duplo que serve na indústria de matéria-prima para a produção desse polímero. no homem a gente tem duas coisas muito curiosas e aí a gente vai terminar essa aula por aqui, né? Eu já tô falando há quase uma hora. Vocês já devem estar de saco cheio. Pelo menos não estão vendo a minha cara algumas vantagens da pandemia. Duas coisas. Todo mundo já ouviu falar em ômega, né? Ômega 3, ômega 6. Qual o problema desses ômegas? Esses ômegas são ácidos. Ácidos, quando eles são de cadeia longa, eles são chamados de ácido graxo. Qual o problema? O problema é definir o que é uma cadeia longa, porque tem ácidos graxos que só tem quatro carbonos e são chamados de ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles são precursores dos lipídios, que são gorduras, né? Óleos, que vão estar na função que a gente vai ver na quarta-feira, que é a função éster. Os ésteres, que são os lipídios, as gorduras, são ésteres de ácidos graxos, ácidos de cadeia longa. O que que acontece? Eles são insaturados, quando eles têm ligações duplas, eles são muito benéficos na nossa alimentação. Então, se eu, na química, vou dar nome para um ácido graxo, eu tenho que começar a contar, ó, daqui, que é o carbono que tem a dupla O e OH. Esse é o carbono 1. Essa coisa de alfa aqui é para que lado a ligação está indo no espaço? Aqui ela está vindo para baixo, se ela estiver indo para cima era beta, abaixo é alfa. Mas olha o que que vai acontecer, eu vou ter essa insaturação aqui, aqui e aqui. Isso é o ácido, se eu fosse dar nome para ele, olha o nome, olha o nome, e o PAC da criança. Esse CIS, CIS, CIS é isomeria, vou abordar isso com vocês mais para frente quando a gente terminar todas as funções, tá? É o capítulo do livro que eu pulei, lembra? Esquece esse CIS, CIS, mas olha lá, ácido, vamos diminuir aqui mais para caber tudo na tela, não vai ter jeito, ácido, 9, 12, 15, e tá, tem um problema, é a regra antiga, porque esse 9, 12, 15, estão se referindo às duplas ligações, deveriam estar aqui no meio antes desse TRIEM, e aqui tá, ó, octadeca, por que octadeca? Porque são ao todo 18 carbonos, né? Isso, então, é o ácido, CIS, CIS, octadeca, 9, 12, 15, trienóico. Para a gente não falar esse palavrão todo, a gente chama de ômega 3, mas por que que é ômega 3? Porque a galera da biologia vem e começa a contrar do lado errado, do lado de cá, do lado contrário, quer dizer, errado não, mas do lado contrário. Então ele tá só dizendo, quando você fala de ômega 3, que aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, contando do lado oposto, é no terceiro carbono que aparece a dupla ligação. Quando você fala de ômega 6, é porque é no sexto carbono, contando da outra ponta, que vai aparecer a primeira dupla ligação. Muitas vezes, também, eu vou achar outras substâncias com o nome de ômega 3, porque, na verdade, hoje em dia é um grupo de compostos, né, não é uma substância só, que é o ômega 3. Então isso tá muito presente nas gorduras animais, são óleos bons, vamos dizer assim, são precursores do colesterol bom e de outras estruturas dos seres vivos. Outro ácido importante é o ácido cítrico. Olha lá, pensa no nome e o pack dessa criança aí. Um, dois, três, né, isso aqui, na verdade, eles vão fazer o seguinte, eles vão contar só aqui, ó, um, dois, três, então vai ficar prop, vai ficar ácido, prop, prop, dois hidroxi, alguém me perguntou aí como é que eu fazia pra dar nome de composto com função mista. Olha aqui, ó, aqui eu tenho álcool e aqui eu tenho ácido, ácido, ácido. Aí o que eles vão fazer? Eles vão isolar os grupos funcionais. Esse, esse, esse e esse aqui. O que sobrou? Um, dois, três carbonos. Então isso aqui, prop, carbono dois, um, dois, três, carbono dois, hidroxi. Não vai aparecer O, vai aparecer hidroxi. Então, dois hidroxi, um, dois, três, trióico. Então, ácido, dois, hidroxi, propan, esqueci disso, né, propano trióico. Né, com, nesse caso, eu não precisaria colocar que é um, dois e três, porque se é trióico e só tem três carbonos, só pode ter um grupo funcional em cada carbono. Então, o nome vai ficando doido assim. O que a gente faz? A gente chama de ácido cítrico porque ele está presente nas frutas azedas, nas frutas cítricas. Ele é super importante no processo de respiração. Existe uma etapa da respiração que é chamada justamente em ciclo do ácido cítrico. Antigamente era chamado de ciclo de Krebs. Ele é altamente oxidante, ou seja, ele captura elétrons. O que gera a energia da respiração é justamente esse movimento do elétron nesse ciclo, né? Então, ele é responsável por isso aí, tá bom? Tá aqui a etapa da respiração, né? Isso aqui é uma, é o ciclo do ácido cítrico. Enfim, isso é biologia, tá? Você vai ter enzimas, acetil-CoA, acetil-CoA, e aí você vai ter várias, é uma cadeia de transporte de elétrons. Bom, aplicações de ácidos. E aí, vamos parar por aqui e na quarta-feira a gente segue com estres. Pode ser? Podemos parar por aqui? Alguma pergunta? Alguma, algum questionamento, alguma reclamação? Se não, dizer pra vocês o seguinte, galera, a caneta caiu. Na quarta-feira, o diretor mandou pra gente uma informação de que a gente vai ter uma reunião pelo, pelo Meet pra definir algumas coisas, mas a gente não sabe quando as aulas vão voltar em princípio no início do mês que vem, mas a gente não tem certeza disso, tudo vai depender de como se comporta a tal da curva, né, dos contágios e tudo mais. A gente parou cedo, vamos esperar que tudo corra da melhor maneira. então, a gente só vai saber quando as aulas voltam, quando o governo disser que ela volta, porque pra ele lançar outro decreto e estender mais ainda esse período não custa. Eu sei que já foi divulgada as datas do, já foram divulgadas as datas do Enem, mas eu acredito muito que essas datas podem ser alteradas. A gente, só quando voltar ao trabalho presencial é que a gente vai definir um novo calendário, a gente vai ter que repor algumas aulas, vamos ver como é que isso vai ficar. Hoje começou na TV Justiça canal 53.1 53.2 eu vi pela internet aqui pelo YouTube que eles têm um canal também a programação da secretaria. Hoje o que eu vi foi uma aula de educação física terça e quinta que deve ter as aulas, eu não sei como é que isso tá. São voluntários que estão fazendo algumas coisas, eles pegaram pronto. Se vocês quiserem dê uma acompanhada lá, tá? E assim, ó, tô com dor de barriga desde ontem por conta dessa dessa aula aqui. O pobre coitado do Gabriel sofreu já me ajudando nos testes. Mas dizer pra vocês assim, o que eu puder ajudar eu tô aqui. Tem algumas informações no Moodle, tem os exercícios do livro de vocês, vocês podem mandar dúvida na próxima live que a gente vai fazer. Teve redação também. Ah, é. Acho que quando eu liguei já tava passando essa coisa da redação. eu peguei mais a da educação física que era headball, mas teve mesmo alguma coisa de redação. Mas assim, ó, tem exercício no livro, tem alguma coisa no Moodle, nada tá valendo nota, nada tá valendo presença, nada disso. A ideia aqui é ajudar vocês a se prepararem, não ficarem com esse tempo sem pegar em nada. Vocês podem me mandar sinal de fumaça, vocês podem me mandar mensagem no Moodle, vocês podem me achar no direct do Instagram, vocês podem me mandar alguma coisa no Messenger, eu descobri esses dias que tinha mensagem de cinco anos pra trás que o Messenger nunca me mostrou. Alguém perguntando a nota, já deve estar até formado na faculdade, tá perguntando a nota. Mas assim, eu vendo, eu respondo, tá? Se tiver qualquer outra coisa, a minha ideia é seguir com a química orgânica, fechar essas coisas, depois que fechar as funções e nos, na isomeria, nas reações polímeros também, e aí a gente pode fazer alguns, eu posso trazer alguns exercícios pra gente fazer aqui, né, analisar a molécula, eu pego, coloco, então em princípio a ideia é a gente se encontrar segunda, quarta e sexta, às dezoito horas, que foi a hora que a maioria do pessoal considerou viável. se vocês quiserem abrir esse link pra outras pessoas, pra mim não tem problema, o meu medo de botar isso pra todo mundo, pra qualquer um, é justamente eu poder dar atenção pra vocês nas perguntas ali. Ah, vocês podem, os alunos do segundo bloco, pessoal, podem entrar no mudo, é do mesmo jeitinho que os meninos do primeiro bloco, vocês vão entrar lá e a, aquele, aquela chave de inscrição é a sua turma, tá tudo liberado pra vocês, tá? Obrigada, vocês tiveram muita paciência comigo, obrigada pelo carinho de vocês aí, e o Rafael pediu também pra deixar uma coisa clara pra vocês, gente, eu tive muita ajuda aqui, meu irmão tá no Rio Grande do Sul, mas ele mexe com a EAD numa universidade, ele trabalha com isso, ele é formado em audiovisual, o Luiz Henrique me ajudou, o meu filho me ajudou, o meu irmão me ajudou, o Gabriel, como eu já falei, coitado, me ajudou, mas, os outros professores podem não ter essas ajudas que eu tive, então o Rafael me pediu que deixasse claro com vocês, que a gente não pode cobrar dos outros professores se eles não tiverem condição de manter algum diálogo assim com vocês, tá bom? Tô morrendo de saudade, gente, sem brincadeira, é bom demais quando a gente não tem aula que a gente tá de férias, que a gente pode viajar, bater perna, mas também não tô reclamando não, tem um teto, tem uma casa, espero que vocês todos estejam bem, tá? mas vamos torcer pra que a gente passe logo por isso e que as coisas voltem ao normal, tá bom? Um beijão pra todo mundo, quarta-feira no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, a gente tá por aí, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer ajuda, muito bem-vindo, falou? Obrigadão, beijão, obrigada, Gabriel, você foi um fofo comigo, viu? Valeu mesmo, tchau, tchau. Outro mouse, né?